Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar manteiga temperada a la gremolata. Ter uma manteiga temperada congelada é muito prático, porque é uma delícia e basta você cortar um pedacinho e colocar em cima de um filé, de um peixe, de um frango, já fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de manteiga, limão siciliano, salsinha, alho, sal e pimenta do reino. Essa receita é muito simples, muito rápida de fazer. Então é só picar os ingredientes e misturar com a manteiga, não tem erro. Então vou começar picando aqui a minha salsinha. E agora eu vou descascar e picar meu alho também. E o ideal é você picar bem pequenininho pra se misturar bem na manteiga. E agora eu vou misturar aqui na minha manteiga o alho, a salsinha, vou colocar as raspas do limão siciliano, vou colocar também o suco, mais ou menos uma colher de sopa do suco do limão e aí vou temperar com sal e pimenta do reino. E agora é só misturar tudo isso aqui. Bom, minha manteiga já tá pronta, então agora eu vou enrolar ela no plástico filme e aí é só levar pro freezer. E aí quando você for usar, você vai lá, corta um pedacinho e volta pro freezer. Ela dura mais ou menos uns três meses no freezer. E agora eu vou enrolar aqui com o plástico filme e vou formatar pra ele ficar redondinho. Depois que enrolou, é só você dar um nozinho assim, bem apertado, pra manter a manteiga nesse formato. E agora é só levar pro freezer e esperar endurecer pra você poder usar. Minha manteiga ficou pronta, tá super bonita, tá muito saborosa e tá prontinha pra você usar. Essa aqui foi uma opção que eu fiz, que eu fiz de gremolata, mas você pode colocar a erva que você preferir. Então é isso, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!